Aê irmão Faça tudo o que você tiver que fazer Sempre estando com saúde, só agradecer Por outra oportunidade de mais um dia Em paz e harmonia, então bora viver Faça tudo o que você tiver que fazer Sempre estando com saúde, só agradecer Por outra oportunidade de mais um dia Em paz e harmonia, então bora viver O dia nasceu suave, tranquilo, seu azulzinho Bom pra uma ducha na nave, resumo nos compromissos E na caduca mais tarde, um peitoral no supino Na vontade agora invade, com ânimo sai saindo Meu não faça corpo mole, duro na queda vai ser Beba água, vale os gole, vai fazer bem pra você Na casa dos parça gole, o papo daqueles bole O flash depois stories, batido nunca passei Um dia várias responsas é assim normalmente Vários que estudam de trampas segue e batem de frente É a sequência natural, com ninguém é diferente A obra faça no quintal, na pura e paciente O foco tá lá na frente, é só ser inteligente Só sempre estar no pente, a fórmula agora invente Mude da água pro vinho, na breja dá um brequinho Vai busca e traga pro ninho, vai trilhe o seu caminho Faça tudo que você tiver que fazer Sempre estando com saúde, só agradecer Por outra continuidade de mais um dia Em paz e amor, então bora viver Vai curtir, viajar, conhecer lugares Escola vem que já já a vida acontece Pra ser feliz não há hora, meu, não espere Minha no pipa agora dá na teia, não se prende Viva seu hoje, como se fosse o último dia Faça bastante, tudo que gosta a reveria Dance conforme a música, pense com maestria Ouça que a ideia é quente, não vai entrar numa fria Vai lá bater sua meta, garante sua merreca Fazer um rolê de meca, colar no centro de quebra Pôr um do verde de preza, na igreja fazer uma reza Bora pro que interessa, na pura puxa sem pressa Sem preguiça, sem corpo mole, sem fraqueza Sem desânimo, aconteça o que aconteça Puxe o bonde e faça com o que mereça A mira longe, tenha humildade, não se esqueça Faça tudo que você tiver que fazer Sempre estando com saúde, só agradecer Por outra oportunidade de mais um dia Em paz e harmonia, então bora viver Faça tudo que você tiver que fazer Sempre estando com saúde, só agradecer Por outra oportunidade de mais um dia Em paz e harmonia, então bora viver Por outra oportunidade de mais um dia Em paz e harmonia, então bora viver Obrigado.